Música Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 2016 apontaram que 64% dos alimentos consumidos no Brasil estavam contaminados por agrotóxicos. Só entre 2007 e 2014 foram mais de 34 mil notificações de intoxicação por agrotóxico no país. Em 12 anos, o uso de veneno nas lavouras cresceu quase 300%. Em Santa Catarina, a Diretoria de Vigilância Sanitária registrou só de janeiro a julho do ano passado 232 notificações de intoxicação por agrotóxicos. Deste total, 33% são contaminantes de uso agrícola. A partir de agora, Santa Catarina passa a contar com um programa estadual de redução de agrotóxicos, o PROERA. A lei foi sancionada no último dia 7 de junho. A iniciativa foi da Assembleia Legislativa. O autor do projeto que deu origem à lei é o deputado estadual Padre Pedro Baldicera. A intenção é preparar o Estado para a redução gradual do uso de agrotóxicos na agricultura, pecuária e outras atividades, ampliando a oferta de insumos de origem biológica e natural e incentivando a agricultura agroecológica. Nós sabemos que Santa Catarina é o quarto Estado na produção e, ao mesmo tempo, também de famílias envolvidas. São, hoje, mais de 1.200 famílias que trabalham com a produção do alimento saudável. E, além disso, nós temos ainda em torno de 700 famílias que estão esperando para serem credenciadas como produtoras de produtos saudáveis. Então, tem uma demanda muito forte, muito grande. O Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos prevê o incentivo a pesquisas na área e o financiamento público de ações para estimular o cultivo de alimentos orgânicos e agroecológicos. A lei tem, entre outros objetivos, a de monitorar e fiscalizar os resíduos de agrotóxicos nos alimentos, estimular a fabricação e comercialização de produtos de origem biológica e baixo risco para a saúde, que substituam os pesticidas tradicionais e a qualificação de profissionais agricultores e consumidores para atuarem nessa transição de práticas tradicionais para outras que beneficiem o meio ambiente e a saúde pública. É preciso que haja um processo de transição do modelo tradicional para este modelo de produção agroecológica. E, claro, que para mudar a propriedade, é preciso que haja um aparato por parte do ente público com subsídios, com programas, com algumas ações. E, claro, que é preciso que haja um aparato por parte do ente público. E, claro, que é preciso que haja um aparato por parte do ente público. E, claro, que é preciso que haja um aparato por parte do ente público.